Tempo, às vezes é por isso que eu tô ruim. Opa, time! Opa, salve! Salve! Respaulzinho, respaulzinho! Cara, vamos jogar respaulzinho, acabei de sair de um cup! Boa, boa! Amassou, amassou! Tomamos 16x1! Boa! Boa é participar, é não? Nasceu pro game, pô! Grenade out! Tem fundo! Nada a B! Nasceu pro game, é claro!